Salve, salve games do YouTube! Aqui que vocês falam o Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês que chegaram até aqui no canal não é inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para notar para dar as notificações de nossas lives diariamente, já deixa aquele vídeo para estar ajudando as divulgações dos vídeos. Estamos de volta a mais uma live, Youtubers Life 2. Vamos estar iniciando aqui uma vida de Youtuber, vamos estar dando aqui, iniciando a carreira, fiz só para a gente estar configurando. Vamos estar aqui iniciando um novo jogo, vamos ver se a gente consegue estar trazendo live do Youtube Life 2, vamos ainda agendar um horário, vamos ver se a gente solta esse vídeo hoje, é domingo, 12, hoje é 12 né, 12 do 12, foi 11 do 12? Nossa primeira jogatina aí, estamos dando início aí, vida de stream, vamos ver como é que a gente vai aí se sair no joguinho, esse joguinho é legal ou se não. Se for bacana a gente vai trazer lives aí diariamente, hein? E se der tudo certo também, domingão aí às 19 horas, a gente pode estar trazendo live do Youtubers Life. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Deixa eu ver onde é que a gente poderia ficar Beira de pralha, fechou Vou deixar assim mesmo Deixa eu apertar essa aqui que é muito rápido Vou voltar Vou ver, traço faciais, boca Boca Ó, nós temos essa opção assim Comiguezinho essa, mas vou meter essa aqui Deixa eu ver se a gente tem uma barba que combine comigo Minha barba ela é bem, bem, bem fraquinha Deixa eu ver se tem mais aqui Não tem mais barba que combine comigo Então sem barba Cara, essa boca ficou meio estranha Não, Vispark Deixa eu ver Penteado 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 que combina com o meu mais ou menos Esse daqui Combina comigo mais ou menos Esse daqui Não, esse daqui Ou esse daqui Bora deixar esse daqui Pô, preto aqui Preto não tem Pronto, bora deixar aí mesmo Óculos A gente usa óculos Usa óculos de grau mesmo Tem óculos, óculos, óculos mesmo não? É, pelo jeito Só tem óculos de Vamos ver se dá pra gente mudar aqui a cor Aqui não tem mais nada É, vamos ficar sem óculos Porque pelo que eu tô vendo Não tem óculos aqui de grau não, cara Vou ver roupas aqui Achei uma jaqueta Aqui, já gostei dessa jaqueta Cadê? Permudas Deixa eu ver se ela combinou Não, a gente não gira ele não Não gira Não Esse tem Essa aqui Essa aqui ficou legal Pronto Essa aí ficou legal Vamos ver um sapato aqui agora Calçados Não Esse aqui até que Gostei desse, hein? Deixa eu ver É, gostei Desse daí mesmo Deixa eu ver se tem ele todo preto Não, só tem essas cores Agora escolher ele preto Fone de ouvir Deixa eu ver fone de ouvir Se tem alguma coisinha Só pra gente destilar aqui Escolhi uma coisinha Tem mais cores Eles botam esse troço aqui Mas não tem nem mais coisa Então não deveria nem mostrar isso aqui Mas eu não vou ficar usando isso aí o tempo todo não, né? Mas vamos pegar aqui só pra Eu acho que ele vai ficar usando isso o tempo todo, hein? Eu não vou deixar porque eu acho que ele vai ficar usando o tempo todo Aí não... Cara, essa boca Eu tô incomodado com essa boca Galerinha Deixa eu ver aqui boca de novo Lá, tô me incomodando com essa boca, cara Eu vou... Essa... Essa daqui, ó Pronto, sai daí Vamos deixar essa boca aqui que eu... Cara, estranha naquela outra boca lá Então acho que só tem isso aí mesmo Confirmar Você está satisfeito com essa escolha? Acho que sim Eu acho que sim, hein? Yeah! Caraculas Nossa casa aí é show, hein? Poxa, ficamos quase igual o cara Tá de brinqueixo Xavier, bem-vindo a Nelt Club City Este é o seu lar agora em diante Caraculas Não é muito grande por dentro Mas isso é só por enquanto Com o tempo você vai poder decorar E expandir como quiser Agora entre Deixei um presente para você Tenho de ir Nos falamos... Nos falamos depois Drone Inicializando Oi, eu sou um dronac... Dronecam Assistente pessoal de gravação Por favor, dê-me um nome para mim Nome para ele É... O que é que a gente pode colocar? Minha cam Caraculas Spar Não, espera ainda, cara Não, volta aí que não quero não Não, volta, volta, volta Ah, fechou Minha Ah, beleza Então tá, né? Deixa quieto Ele adorou Se deixa quieto, hein? É um prazer escolher Meu propósito é gravar seus vídeos E ajudar no que for possível Eu ia dar tipo um espaço Para minha cana Mas ficou minha Tá bom, né? Primeiro passo Aprender a gravar vídeos Mas antes disso Você precisa criar seu canal No YouTube A plataforma onde os melhores Criadores de conteúdo Postam seus vídeos Bem-vindo Entrada da Nel... Youtuber Bora lá Game Spark Game mesmo Qual o nome? Qual o nome? Vai ser Daniel Cara, meu nome é Daniel E o canal Spark Games É, o nome do canal Então Daniel aqui, ó Só pode botar Daniel mesmo Então tá, fechou Então, nascimento Sou de 27 Primavera Eu vou botar verão E verão Acho que antes Confirma Pronto, Daniel Nome Nome do canal Escolha o nome Escolha bem Você poderia mudá-lo depois Tá Bip, bip, bip Que nome legal, Daniel Achou? Já sofri muito bullying Com esse nome Você gostaria de fazer Um teste comigo agora? Pode ser Estou intrigado Este é um ponto de gravação Serve para gravar vídeos Você encontrará pontos Como este Por toda a cidade Tá lá Bip, bip Use o ponto de gravação Para gravar seu primeiro vlog Para o canal Eu vou te filmar Beleza Apertar espaço Gravar vídeo Então bora lá É que a gente inicia aqui Vlog Você inicia Você entra Cheio de energia Você entra Cheio de energia Acho que eu vou lançar Você acaba com o rato De vídeos anteriores Sem dó Sua piada é ruim Você está sem Wi-Fi E você tem um ataque de risos Deixa eu ver Boa O cachorro do seu vizinho Começa a latir Mas É sua piada ruim Oxem Você se gaba Então tá Vamos lá Deixa eu ver Olha Ele é bom também Minha está perdendo bateria Ah tá Minha está perdendo bateria Você pede inscritos Olha Aparentemente Quase Cara Que a gente fechou Cara 100% Tendência Capturadas 1 Agora Qual é que a gente vai Parece A gente parece que escolhe um desse Para ver Está aqui para ver Salvar Grave seu primeiro vlog Concluído Minha Pela atuação Daniel Agora precisamos publicar seu vídeo No Youtube Primeiro vamos editá-lo em um pouco Um pouco no seu computador Passo Editar vídeo O primeiro vídeo Este editor de vídeo Você pode usá-lo para editar seus vídeos E dar seu Seu toque pessoal a eles O objetivo é conseguir Tantos pontos Quanto possível Certifique-se de que os clips Se conectem Adequadamente Se conseguir conectá-los Do início ao fim do vídeo Você ganhará um belo bônus Posteriormente Quando você tiver um PC melhor Com mais pontos de renderização Poderá comprar efeitos de vídeo E usá-los em seus clips Para melhorar ainda mais Suas edições E agora Liberte toda a sua criatividade Olha lá Eu tenho que lembrar sempre Qual foi o vídeo Previa do clipe Foi isso aqui mesmo Olha Ganhei alguma coisa ali Mais dois Eu posso escolher a sequência É isso? Deu merda Deu merda Deu merda Deu merda com a sequência Acho que eu perdi a sequência Vou ver pra cá É Acho que eu não peguei a ordem não Isso aqui na verdade Pede dinheiro A gente não tem Então a gente vai ter que Postar o vídeo Sem Sem edição Vamos voltar aqui Eu não entendi Foi nada Mas tudo bem Pronto Acho que eu tenho que postar um vídeo só Então Publicar Escolha a miniatura Não tem A academia miniatura E adicionar um título Só zoeira Primeiro vídeo Primeiro vídeo Beleza Para ver como é Creio que ficou ruim Ó Dois likes Nenhum dislike Até agora A gravação ficou quase 100% Mas edição Tendência É Não sei como é que A edição Acho que eu não tenho dinheiro O carota Só tenho 100 moedas Então acho que isso é só lá na frente Bebe Pegue o seu telefone E instale o aplicativo Do Neltuger Você pode conferir o vídeo Que acabou de publicar E ver a classificação Dos outros youtubers Na cidade Seu objetivo Conseguir Muitos inscritos Aperta a letra F Instalando o aplicativo Instalou o aplicativo A gente abre o aplicativo aqui 3 likes 0 moedas Nada em dinheiro ainda Vídeo publicado 1 Muda nome Não Tá bom aí Beleza Vamos sair aqui Para conversar com o Bipri Confira o aplicativo Neltuber Concluído Sabia que eu também posso gravar Roteiros Comentando No computador Será que é bom? Comentando Então a gente tem que botar Para o computador Consiga 30 inscritos Meu Deus Será? Bora lá Comentar Você começa a gravar Tem que chegar com entusiasme Eu não chego assim Mas tudo bem Chego Salve Salve galerinha Você faz bico E Você tem um ataque de riso Você acha que é uma Boa dica Você agradece Seus seguidores Pelo apoio E Aqui Feita Deu ruim ali Você se Despede Tem que pedir inscritos Né? A tendência é pedir inscritos Então Se inscreve no canal Ativa o sininho Galerinha Deixa aquele like maroto Para Ajudando a divulgação Do vídeo Fortalece no Like na inscrição Falta pouco aí Para 2k Tem que editar o vídeo Tem que pegar a base Dessa edição Do vídeo Eu não tenho ainda Tente trollar alguém Deu muito errado Escolha uma frase Caça Caça Comentário Que você nunca imaginaria Aqui Agora eu queria botar Miniatura Mas eu acho que ainda não consigo Por falta de Dinheiro Né galerinha 30 inscritos A gente precisa 3 A gente conseguiu Ali Com a pontuação Final Quase 1 estrela e meia Bom Continuar Visualização 28 inscritos Estamos perto Do objetivo Lembre-se de acompanhar Desempenho Do seu vídeo Desempenho Desempenho live É o começo que ela é meio complicada, hein? E agora? A cama são 0 horas e 15 minutos. Pendências top. Gatos, sei lá o que é isso. Aventura, aventura. Mas por que apareceu o telefone aqui? Ah, tá. Porque eu tô apertando o telefone, cara. Caracolos. Pera aí. Ah, espaço pra dormir. Eu tô apertando a letra F. Eita, falta um inscrito, galerinha. Aff, cara. Ó, ganhamos 4 moedas. 35 inscritos. 73 visualizações. Tá melhor do que meus vídeos e minhas lives, que não ganha nem... Não tá chegando nem a 50, hein? Infelizmente, galerinha, não tá chegando nem a 50, tá? Tensa a situação, hein? Salvando o jogo. Terça-feira, dia 2, primeiro ano. Até em dias normais, coisas interessantes podem acontecer. Tendências de hoje. Tem várias aqui. Gatos. Date of War. Honey Place. É o que eu escolho? Lá, apertei ali, hein? Xavier. Trim. Ei, Daniel. Acabei de ver os vídeos que você publicou em seu canal. Estão bons. Mas você deve ter percebido que eles não têm muitas visualizações. É porque eles não estão mais nas tendências. Confira as tendências do dia para gravar e publicar um vídeo. De acordo com você, ganhará mais visualizações e inscritos. Assim. Confira as tendências no seu celular. Preste atenção ao que está na moda na cidade. Gatos, Date of War, Honey Play Studios Honor, Armored, Nucleus e Aventura. Beleza? Eles são divididos de acordo com a população em... Gnome Normal, Well Gnome, Very Well, Gnome, ICT Profile, Trending Top, Inglês Tops, hein? Agora o jogo Date of War é muito popular. Mas quando ver qualquer tendência proeminente ou viral, precisa aproveitar. As tendências mudam diariamente. Você também pode descobri-la após ter a cidade. Ter boas tendências é a chave para seus vídeos. Conseguirem muitas visualizações e inscritos. Beleza. Você viu que os vídeos mais populares são sobre videogames, né? Para gravar esse tipo de vídeo, você precisará instalar um canto game em sua casa. Mas você está com sorte. Eu já consegui uma para você. Instale aí aonde quiser. Confira as tendências no seu celular. Concluído. Instale um canto game no seu quarto. Canto game. Dá para mudar as coisas de lugar? Adicionar mobília. Canto game. Para girar. Para girar a letra Q. Olha a letra E. Pronto. Aqui é meu canto game. Não tem outro espaço? Colocar espaço. Perfeito. Seu canto game já está montado. Agora você precisa de um console e um jogo. E já poderá começar a gravar vídeos sobre os jogos. Muitos youtubers publicam o conteúdo game. Tente encontrar os vídeos mais populares. A propósito. Eu encomendei um console e um jogo para você. Pode começar. Para você poder começar. Fale com o Brian. A garota da loja de videogames. Play 1. Ela vai te entregar a encomenda. Bip, bip. Eu instalei um aplicativo com o mapa da cidade em seu celular. Verifique o aplicativo do mapa se não quiser se perder. Bip, bip. Instale um canto game no seu quarto concluído. Fale com o Brian. Claro, o lugar é bem topzera, galerinha. Bem topzera, hein? Apertar aqui o F. Mapa. Playstation 1. Aqui é onde ele está, ó. Marquei o GPS ali. Seria bom que marcasse o GPS, né? Seria bom que marcada aش� done. Escaいい senha. Prontinho, chegamos aqui ao nosso destino A letra M abre o mapa Beleza, a loja tá cheia Movimentada Oi, novinha Bonita, viu? Posso ajudar em algo? Gente, pode Vem no nome de Xavier Ok, você é o novo youtuber na cidade Bom, Xavier me ligou e pediu para lhe dar isto Aqui está o console RonyPlay Studios Rony e o jogo Dead Off-Wire Dead Off-Wire, sei lá Beep, beep, todos os itens que você obteve estão armazenados na sua mochila O espaço na mochila é limitado E aí Daniel, você está com o console e o jogo? Sim Ótimo, agora vamos gravar seu primeiro, sua primeira jogatina Seu primeiro, primeiro jogatina Sua primeira jogatina, né? Beleza Publique um vídeo Vídeo de game, né? Sei lá, não deu para ler não Estava aqui Um gatinho aqui A tendência é gatinho Publicar vídeo Publicar um vídeo Publicar um vídeo Jogatina Ah, para mim ia publicar um videozinho ali Era do gatinho ali, pô Embora dá para conversar com o pessoal aqui Oi Diché Eu não te conheço Você é novo na cidade? Oi, meu nome é Daniel Cara, ficou legal que mostra até meu nome, hein? Oi, oi Eu sou o Diché Bom, eu só queria Saber seu nome Gosto de saber quem está no bairro Tchau É bem Olha, ganhou o coraçãozinho, ó Apri-direto, hein? Bora para casa Tenho que decorar onde é a minha casa, hein? Acho que eu estou certo Eu tenho que decorar onde é a casinha do pai Se não, a gente se perde Cadê? Aqui é a casinha do pai Deixa eu apertar aqui a letra M Para eu ver onde é Aqui Ah, tem um ícone da casa ali Então não dá para se perder, não Bibi, para gravar uma jogatina Você precisa instalar o jogo e o console da sua mochila no canto gamer Selecione o jogo, comece a gravar Biple Interagir Abrimorar Não Aqui, gravar vídeo Olha, nossa primeira jogatina Aquela velha energia Isso é sempre bom, né? Você joga Você joga para abrir, como assim? Você faz um comentário técnico Comentário técnico, né? Ó, foi ruim ali Você precisa da sua melhor futividade de mar Você chipa Você joga para abrir Você explica o erro Foi bom, não sei porque o outro ali ficou ruim, né? É, para parar Cadê? 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 Pede de inscritos, cara Tem sempre de inscritos Ó, vídeo 2 Esse daqui, ó Vou salvar aí Interagir Não, acho que agora a gente vai para o computador, né? Agora para o computador Editar vídeo Foi o vídeo 2 Foi esse Ó, parece que já foi bem ali Só em ter escolhido o vídeo certo Publicar Miniaturas, cara Agora miniaturas Onde é que eu vejo as miniaturas? Olha, tem uns 64 inscritos Título Minha Primeira Jogar Jogatina Jogatina Beleza A evolução de Date of UI É Torne-se um especialista em Date of UI Em apenas 10 minutos Aventuras Segredos Revelados Ó, isso aqui tá dois pontinhos Visibilidade É pôr escolher isso aqui É publicar É tipo Uma tagzinha, né? Eita, dois dislike Começamos mal já Com dois dislike Começamos mal Dois dislike Não gostei muito não, hein? Todo começo, galera Infelizmente Até aqui no No game é difícil, hein? Tô cansadinho? Oi, Daniel Você Pensei que você estaria com fome Após gravar e editar tantos vídeos Então mandei algo para você comer Aproveite Bip, bip Você Não poderia gravar e editar vídeos Sem sua energia acabar Se sua energia acabar Para restaurar sua energia Você pode comer algo Ou dormir Ao dormir Você avança para o próximo dia Por sorte Xavier acaba de mandar algo para você Para você comer Abra sua mochila E Coma algo Batei a minha mochila Do hambúrguer Comer Viva Sua energia está restaurada Eu marquei o restaurante da cidade Em seu mapa Você pode comer no restaurante Ou pedir para viagem Verifique o mapa Sempre que quiser Bip, bip Isso aqui nós temos aqui A lei de informação Mapinha Que ele marcou no GPS Então aqui Nós temos dois restaurantes na cidade Três restaurantes Coisinha de som Isso aqui eu não sei o que é Isso aqui é o que? Estação de metrô Pronto Cancelar Beleza Tem alguma missão para a gente ainda? Bip Opa Tem alguma coisa aqui para a gente Xavier Que tal relaxar um pouco e explorar a cidade Você é novo e precisa conhecer algumas pessoas Ter boas amizades Definitivamente vai ajudá-lo em sua carreira de youtuber Há certas celebridades e vizinhos em comuns Em New Tube City Por que não vai conhecê-los? A gente conhece algumas pessoas aqui Um vovôzinho aqui Não quer trocar ideia Tá no vício ali Eu tô lendo, né? Tá lendo Tem um bikezinho aqui Outro carinha aqui Troca ideia, meu brother Tá no telefone Aí, vovó Como é que tá? O nome da coroa é agora? Olá, viajante Sou agora Exploradora do mundo E colecionadora de itens únicos Misteriosos e incríveis No caminho do tesouro Você encontra objetos mais incríveis que já viu Vem aqui, criança A grande agora sabe de tudo Tudo que só os mais sábios sabem Beleza E você? Troca ideia Comendo pipoquinha aí, meu brother Habitante New Tube Acho que haverá uma tempestade As gaivotas não param de E beleza A polícia precisa fazer algo Em relação a esses roubos Quem é que tá roubando aí, doido? Mete a dança aqui Mete dança Galerinha aí, mete dança Tuts, tudinhas Ó, novinha, novinha Foi novinha Foi novinha Foi novinha Só que ideia Ó, tem 10 amizinhos Com 20 e 10 vizinhos Eu nem tava vendo isso aqui Acolha 6 o dia foi grande em qualquer um gatinho em cima desse daí me diria e aí molecada como é que vocês estão tranquilidade me cheguei aí tá rolando ver cara cadê o pessoal dessa cidade naquele bebo nunca posso ser assaltado e aí e aí e aí o pai aí meu bró de zene zane né pois não é daniel do zene prazer em conhecer essa caninha é nóis está de voz qual foi desse coração zé meu bró de chonô foi chonô embora outra novinha aqui conversa nós o votar cinco galerinha cinco pessoas em evolução não tem a idéia o eita não chegou ninguém quer trocar ideia noite chegou a galerinha eu vou fazer o seguinte eu vou para casa dormir e nós vamos aí finalizar já são 37 minutos de vídeo a gente vai criar um horário aí para a gente tá trazendo esses vídeos o cara joguinho bem legal como tá dando uma descansada aí não vinha habitantes nem ao city você sabia que havia um bar um bar vegano no porto onde a baleia está não e aí e ele desapareceu da noite para o dia ninguém sabe o que aconteceu e a polícia precisa fazer algo em relação a esses roubos quem tá roubando aí filha onde conhecer também não e eu vejo aqui e pode falar habitantes também esses habitantes estão não é só habitante normal vamos pegar um aqui eu vou observar bem aqui e um surpresso ensinou a jogar p jackets para lá né para 38 minutos de live 39 peço a vocês que não são inscritos no canal se inscreva já tinha você não para não ficar de fora das nossas novidades diariamente aproveita já deixa aquele lá que marido para ter ajudando as divulgações dos vídeos ele quiser tá nos apoiando ainda mais nós temos opções que você não seja membro se torna membro vocês vão estar gente mas nosso equipamento está trazendo aí conteúdos com mais qualidade forte abraço a todos fui e até a próxima E aí